Arolê O que é arofa, a mina certeira Dono da mata, o que é o que é o talapô Seu ademo já se parei na quinta-feira No fundamento, abatido e incorporou Sabore tema, folha de jurema A proteção de ovo, juaté Pai Oxalá lhe deu seu diadema Quem rege meu orino, governa minha fé O síntese, a ancestralidade O alaqueiro, o eb da mocidade Oxalá se é caçador de uma flecha só Ergueiro de Emanjá, irmão de Ogum Aquele que na cobra dá um nó Aquele apaixonado por Oxum Oxalá se é caçador de uma flecha só Ergueiro de Emanjá, irmão de Exum Aquele que na cobra dá um nó Aquele apaixonado por Oxum E por a lama, o mar, a travesão No vento é virou São Jorge Guardião Um rio inteiro em teu nome, meu senhor Quem é de Oxóssi? É de São Sebastião Quem é de Oxóssi? É de São Sebastião Ô Juremé, ô Juremá Carpoco lá na Jurema é cacique nesse congá Ô Juremé, ô Juremá Mantiga de Tia Chica fez a caixa guerrear Inverteu meu tambor Foi o toque de correr Sou do couro, pele e preta De Jojão, o ague De saudade Rezboa de Davi A queda da nossa gente Pra invocar nesse terreiro Tornar o independente Arerê, arerê com moroté Com moroté, arolê, com moroté Arerê, arerê com moroté Todo o meu namor de cidade É cria de mestre André Obrigado, meu Deus! Arerê, arerê com moroté Vem pra escolas, só que é arolê Com moroté, arerê, arerê com moroté Vem comigo, todo o meu namor de cidade É cria de mestre André O que é arofa Da vira certeira Todo o damato, pelo que luta lancou Seu agente já preparei na quinta-feira No fundamento, a batida incorporou Sambore, tema folha de Jurema A proteção de ouro, jooté Vai Oxalá, lhe deu seu dia a ver O que é o que é de lá do céu? Regi, meu Deus! Oterna minha fé Os índios, a ancestralidade, o alaceto do eleito da mocidade Oxó se é caçador de uma flecha só, herdeiro de emanjar Irmão de Olu, aquele que na cobra dá o nome Aquele apaixonado por Oxum, Oxó se é caçador de uma flecha só Herdeiro de emanjar, Irmão de Olu, aquele que na cobra dá o nó Aquele apaixonado por Oxum, Iboalã, o mar atravessou No canto abirou São Jorge Guardião, o rio inteiro em teu nome meu senhor Quem é de Oxó se é de São Sebastião, quem é de Oxó se é de São Sebastião Ô Juremê, ô Juremá, caboclo lá da Juremá, caciquei nesse colgar Ô Juremê, ô Juremê, ô Juremá, mandiga de Tia Chica, fez a caixa guerrear E meteu meu tambor, foi o toque de coé, sou do couro velho e preta De Xochão o aguerê, és do Aguidavi, marqueta da nossa gente Prevocar nesse terreiro toda a alma independente Arerê, arerê, comoradê, 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 arolê, comoradê Eu disse arerê, 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 comoradê, doutor velho da boa cidade É cria de mestre André, arerê, arerê, comoradê, comoradê, arolê, comoradê Arerê, arerê, comoradê, comoradê, comoradê A melhor mocidade é cria de mestre André O Tearofa é minha certeza, salve a mocidade e os guias da natureza Aí sim, meus pretinhos Tchau, tchau